Olá! Você está procurando uma casa no Bosque de Intermares? Vem conferir essa aqui com a Sinata Imóveis! São 320 metros, 4 suítes, dependência completa de empregada e uma super área de lazer. Gente, esse espaço gourmet aqui é maravilhoso e você vai poder aproveitar em casa, que é o melhor lugar. E o Bosque de Intermares, que é o condomínio que essa casa fica localizado, ele é bem completo. Tem uma super estrutura de lazer, já tem várias casas construídas e é um dos mais procurados aqui na região de Cabedelo. Na parte inferior da casa, você vai encontrar uma sala bem ampla para dois ambientes, com acesso para a varanda lateral. Possui uma suíte, um lavabo, dependência completa de empregada, cozinha e a área gourmet, que é excelente. A parte inferior da casa, você vai encontrar uma sala bem ampla para dois ambientes, com acesso para a varanda lateral. A parte inferior da casa, você vai encontrar uma sala bem ampla para dois ambientes, com acesso para a varanda lateral. E mesmo com essa chuvinha aqui, o espaço fica bem protegido, você vai poder aproveitar, ter seu almoço aqui, final de semana, bem confortável. TV para assistir seu jogo, assistir a Copa do Mundo, aproveitar os momentos em família. E aí, eu vou mostrar agora para vocês a parte superior da casa. E aí, eu vou mostrar agora para vocês a parte inferior da casa. E vamos dar uma carreirinha aqui, vamos subir agora para a parte superior da casa. Chegamos! Uhul! Cansei! Gente, a parte superior, temos uma suíte master com banheira de hidromassagem e um espaço aconchegante com um lause, uma varanda maravilhosa. Gente, esse espaço aqui, à noite, tem uma iluminação maravilhosa para você aproveitar aqui e tomar aquele vinho com essa varanda enorme. Para mim, frente para a rua, show de bola. Depois, olha aí as fotos que eu vou colocar o link aqui embaixo no vídeo, para você olhar as fotos dessa casa, todos os detalhes. E aí, eu vou mostrar agora para vocês. E saindo da suíte master, vamos ter um escritório e mais duas suítes, acesso para a varanda lateral. Temos uma varanda que dá para a área de lazer, certo? E tudo bem completo, bem espaçoso, bem ventilado. Gente, essa casa é super ventilada. Ela fica voltada para um nascente. Na verdade, ela é nascente sul. Frente sul e a lateral toda nascente. Então, isso traz uma circulação de vento imensa. E você pode vir conferir em logo, marca uma visita com o nosso time, com o time Sinata Imóveis. Vem conhecer essa casa. E temos outras opções também de imóveis. Temos aí o nosso site, que você pode acessar, sinataimóveis.com. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Sempre estamos postando vídeos. E se você está no nosso Instagram, no IGTV, curte a página, acompanha aí o nosso trabalho. Ficamos muito felizes em ter você aqui conosco. E se você, ao ver esse vídeo, lembrou de alguém que combina com essa casa, indica aí o nosso vídeo. Manda para essa pessoa. E eu agradeço muito a você pela indicação. E essa varanda que eu falei, dá acesso para os quartos, certo? Aqui, gente, é um escritório. Que eu não vou gravar, porque está um pouco bagunçado. E vou finalizando o vídeo da casa. Vamos agora para o condomínio. E vamos lá.